Olá, nesta reflexão eu vim falar um pouco sobre o cedro do Líbano. Ele é uma árvore comum em regiões montanhosas e de clima mediterrâneo. Essa árvore cresce devagar, mas alcança uma grande altura, sendo considerada uma das maiores árvores, podendo chegar a 40 metros. Uma curiosidade sobre essa árvore é que nos primeiros 3 dias de vida, a raiz dela chega a quase 2 metros de profundidade, mesmo que sua altura esteja em cerca de 5 centímetros nessa época. Somente quando sua raiz está bem fundamentada e segura, a árvore começa a crescer em altura, e é esse ponto que eu quero trazer hoje. Essa árvore não precisa mostrar a todos no primeiro momento como ela ficará grande. Esse período é dedicado para o seu afirmamento, para que ela fique forte na base. A raiz bem fundamentada é o que impede que ela cresça frágil, só assim ela chegará à altura final com segurança e força. Em Salmos 92, 12, encontramos a seguinte passagem. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Cristo deseja que cresçamos como ela, nos firmando na palavra dele, focando no interior e em fortalecer nosso coração para, a partir disso, nosso crescimento ficar visível, sem que ele se derreta com o tempo. Às vezes achamos que não estamos crescendo, que estamos andando em círculo sem chegar a lugar nenhum. Isso porque talvez estejamos focando nos frutos visíveis, na altura que os olhos podem ver, e nos esquecemos de como nossas raízes estão sendo fortalecidas nesse período de árvore baixa. Busque profundas raízes em Cristo e você dará frutos no momento certo, fortalecido na palavra dele. Você está crescendo, você está aprendendo e sendo moldado. Suas raízes estão sendo firmadas nele. Continue. Deus está te preparando no secreto para uma raiz forte que te fará chegar aos céus. Confie no processo. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, versos 7 e 8 Deus está começando agora mesmo a trabalhar sobre isso em sua vida. Deixe-o agir e foque na raiz. Não desista, confie. Não desista, confie. Legenda Adriana Zanotto